Olá, boa tarde, você que está chegando agora aqui, somos da empresa Sergtec e esse é o nosso novo produto aqui, uma base magnética que pode ser utilizada de N situações. Segue o nosso produto, robusto, feito de alumínio, feito para durar, ele pode ser vendido nessa composição, os parafusos expostos são de aço inox, chapa de 3 milímetros, alumínio de alta qualidade e nós vendemos aqui, nessa situação ou com cabos aqui, a metragem é a desejar, pode ser de 4 metros, 5 metros, 10 metros, depende da sua necessidade e o conector aqui vai para o conector HF macho, BNC, TNC, SMA macho ou fêmea, BNC macho ou fêmea e o TNC também macho ou fêmea, depende da versão do seu rádio na hora da compra. E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui, hoje você rosqueia o conector aqui e rosqueia a sua antena, pode ser uma antena normal igual essa daqui ou uma antena dual band de nossa fabricação, tá ó, rosqueia aqui, ó, rosqueou, aí conecta no seu rádio e basta operar, aqui vai com uma base magnética super potente né, para você grudar no teto do seu veículo né, tem que ser carcaça metálico do veículo e lá não corre, suporta até 150 km por hora de veículo, a velocidade do veículo, ela é feita com design né, para a gente observar aqui, corta o vento né, aí gera efeito downforce que obriga a base ficar colada mesmo no veículo, é imune a chuva né, e respinga o contra água e o conector aqui pode ser de acordo com a situação do seu rádio tá bom, basta enviar uma foto para gente aqui ou já encomendar o conector correto, a metragem também vai ter N anúncios diferentes com metragens diferentes de cabos e vendemos em separado ó, só a base, só o cabo, só antena normal né, ou antena aqui dual band tá bom, somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado, gerando produtos de alta qualidade e gerando empregos aqui no Brasil, meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço, meu nome é Expedito Alves, dono do canal tá, não se esquece aqui de se inscrever em nosso canal, deixar seus comentários, meu muito obrigado hein, estamos juntos aí, e se possível aí, siga nosso canal e deixe seu like aí, um abraço, até a próxima. A próxima. Obrigado. 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 Boa tarde. Você está chegando agora para assistir nosso canal, tá? Somos uma empresa de engenharia por mais de nove anos de mercado. E hoje é o lançamento aqui da nossa base magnética. Uma estrutura metálica feita em aço. Docemente. Docemente. Um último canal. Obrigado. Meu Deus. Dez. PEDRODOR Docemente. 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 Docemente.